Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal, galera! Trago informações pra vocês de uma história bem interessante. O ETF tá pronto pra passar, mas o que vocês não sabem é que ele, na verdade, era um cavalo de Troia. Como assim, Amaury? Vamos fazer uma analogia aí com a história aí do cavalo de Troia, tá bom? Então, o cavalo de Troia, pra gente entender, ele é uma história mitológica da Grécia que também se tornou um famoso episódio durante a Guerra de Troia. No caso, a batalha aqui é contra a Seque, certo? Os gregos, eles eram incapazes de conquistar a cidade de Troia. Nós, criptonativos, estamos sendo incapazes de passar a barreira da Seque após o longo cerco. O nosso cerco, várias tentativas de criação de ETF. Então, capitano, aparentemente eles se retiraram. Ou seja, através do ETF, o mercado cripto dá uma acalmada. Aí surge BlackRock, surge grandes fundos solicitando ETF. Então, eles deixaram pra trás um enorme cavalo de madeira como suposto presente de rendição. No caso, o cavalo de madeira nosso é o ETF de Bitcoin. Dentro dele, vários outros ETFs que vão passar à medida que esse cavalo adentrar. Então, os troianos trouxeram o cavalo pra dentro, a Seque traz o ETF de Bitcoin. pra ser analisado pra dentro da sua jurisdição, Estados Unidos. Ou seja, pra dentro dos muros como um troféu de guerra. Sem saber que soldados, no caso, vários outros ETFs, como de Bitcoin, Ethereum, Possível Link, Solana, estavam ali dentro só aguardando pra poder entrar. Durante a noite, os soldados gregos saíram do cavalo. Ou seja, quando o aprovado, o primeiro ETF sai. ETF de Bitcoin. Só que a Seque não esperava que vários outros ETFs iriam sair junto. Tendo em vista que a Seque não pode tratar diferente os ETFs. Isso é importante. Sendo assim, o ETF de Bitcoin abre os portão dos Estados Unidos pro exército grego escondido nas proximidades. Quem que são os exércitos gregos? Os vários outros projetos de altcoins que podem estar passando. A Troia finalmente é conquistada. A Seque se é conquistada por quê? É um modelo importante, pessoal. Onde, a partir do momento que a Seque cair no primeiro ETF, outros aparecerão. E o episódio de Cavalo de Troia, ele é frequentemente citado como exemplo clássico de astúcia militar e engano. Ou seja, a astúcia do mercado criplo de driblar a maior regulação que a Seque à medida que o primeiro ETF de Bitcoin pode ser aprovado. Com isso, eu trago informações pra vocês. Vem comigo aqui que nós precisamos entender tudo o que vem impactando o mercado cripto. Se você gostou dessa analogia pra você entender o mercado cripto, se inscreva no canal, deixa seu like. Com essa metodologia que nós trazemos o curso do Investify pra você, sete dias grátis. Se você não gostar, você pode cancelar, tá bom? Pessoal, seguindo aqui. Seguindo essa analogia, o ETF de futuros de Ether, da Grayscale, é um cavalo de Troia pra ETF de Ethereum à vista e também ETF de Bitcoin. Os analistas de ETF da Bloomberg, James Saifert, acham que o perdido de ETF de futuros de Ether, da Grayscale, é apenas uma manobra pra encurralar a SEC e aprovar seu ETF de Ether. Ou seja, a Grayscale Investments está usando o Ether, aplicação de fundos negociado em bolsa de futuros como um cavalo de Troia, já que ela tem uma conversão também aí de GBTC, pra poder encurralar a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e fazê-la aprovar seu ETF de Ether à vista, diz James Saifert, analista de ETF da Bloomberg. Lembrando que está nos das datas finais do GBTC ter a sua análise final da SEC pra uma conversão ou não depois da SEC ter perdido nos tribunais. Saifert ainda disse em uma postagem da Grayscale em 15 de novembro no Twitter após a SEC adiar a oferta de ETF de futuros de Ether. Ele acredita que se a SEC aprovar o pedido da Grayscale, isso permitiria que a Grayscale argumentasse pela aprovação do seu pedido de ETF de Ether. Ou seja, passando o primeiro de GBTC vai passar muitos ETFs. Ou seja, estamos vivendo um momento bem interessante, que caso seja aprovado, tem chance de não ser aprovado, teremos uma grande entrada institucionais. Se a SEC negar a oferta da Grayscale, o gestor de ativos poderá argumentar que a SEC está tratando Bitcoin e ETF de futuros de Ether de formas diferentes. Permitindo, um soube a Securit Act 1933, mas o outro não. Qual que é a base? Nota que se um jogo de jadrez se instaura aqui pra SEC, onde com certeza já vai ter muitos problemas. A SEC não pode tentar aprovar e argumentar porque isso é diferente do local. Ou negar e argumentar porque os produtos da lei de 1933 são significativamente diferentes dos produtos de lei de 1940. Ambos são ruins pra SEC. Ou seja, a oferta do ETF de futuros de Ether da Grayscale foi enviada por meio de um formulário 19B4 que eu trouxe informações pra vocês. Diferença da Grayscale, ela já tem um ETF de futuros do GBTC que estava despegue do valor à vista do Bitcoin. À medida que a aprovação começa a se tornar real, esse preço vai chegando mais próximo do valor do BTC e se torna mais fácil. Porque como a Grayscale já tem algo funcional diferente da BreakRock e quer criar algo do Zell, a SEC faz mais rápida a conversão dele pra um ETF spot à vista. Isso é importante. Ou seja, que troca arquivos pra informar a SEC sobre uma solicitação de swap, de troca baseada em títulos. Seyfried disse que nenhum dos cerca de 40 produtos de ETF e Ethers aprovados passou pelo processo de aprovação 19B4. Seyfried inicialmente não tinha certeza do motivo pelo qual a Grayscale apresentou o seu ETF de futuros de Ethers por meio de um 19B4. Notem a sacada agora. Pra você que chegou aqui, começa a ficar claro. Temos um pedido de ETF. Olha que sacada da Grayscale. Nós temos um pedido de ETF da Grayscale de conversão no formato 19B4 e um pedido de Ethers futuros no 19B4. Como a SEC já aprovou vários ETF de futuros, ela tem que aprovar esse aqui. Quando ela aprovar esse, por que você aprovou um 19B4 e outro não? Ele agora acredita que a Grayscale está dando um checkmate na SEC, usando o ETF de Ethers de futuros como um cavalo de troia. Para obter uma ordem 19B4 do regulador pra encurralá-lo numa situação de perde ou perde. Ele não pode negar um ETF de Ethers futuros. Não pode no formato 19B4 porque ele já aprovou. Se ele aprovar o 19B4, ele tem que aprovar o da OneSpot porque ele não pode tratar ativos diferentes no mesmo pedido. Isso é importante, pessoal. Aqui no canal a gente traz informações relevantes pra você entender de fato o que vem acontecendo no mercado cripto. Saver de Scott Johnson, o presidente-geral do Van Bauer Capital General, concorda que a Grayscale não lançaria o ETF de futuros de Ethers. Duvido que esse produto seja comercializado, mas é útil como navio pra levar o Ethers à vista na linha de chegada. Os comentários de Saver de ocorrem no momento que a SEC adia a sua decisão sobre o ETF de futuros do Ethers e da Grayscale em 15 de novembro. Por que eles adiaram? Porque eles não podem aprovar. Se eles aprovar o Ethers, já tem que aprovar o do BTC e eles não podem. Dois dias antes do prazo final, 17 de novembro. Saver de disse que não ficou surpreso com o atraso porque ela não vai aprovar agora. A Hashtag, seu pedido pra converter seu fundo negociado em bolsa de ETF de futuros de Bitcoin em um produto à vista, também foi suspenso pelo regulador de valores imobiliários em 15 de novembro. Porque também tá pra ser aprovado. A Blair Croc, então, compartilhou um sentimento semelhante com o Safer de na semana passada argumentando que a SEC não tem um motivo legítimo para tratar de maneira diferente as aplicações de ETF à vista de futuros de criptomoedas. Pessoal, seguimos acompanhando as informações desse mercado cripto muito louco. SEC tá encurralado e com certeza teremos nos próximos dias, meses, até janeiro, dia 10, 15 de janeiro, uma aprovação de ETF e spot de Bitcoin. Caso isso não aconteça, prepara que nós vamos ter uma lapadinha pra baixo. Mas nada que com o tempo a gente não se recupere. Já passamos por coisas piores. Mas até lá, você vai precisar de uma comunidade. A comunidade do canal é apenas R$5 por mês. Tem membros, vocês estão se tornando membros? Me chamam no Instagram, mauricrito. Vocês gostam do meu trabalho, estão liberando R$5 por mês pra ajudar o canal. Eu quero colocar vocês num grupo fechado pra gente ter mentoria e você aproveitar todas as informações que nós trabalhamos lá, tá bom? Lembrando que todos os dias tem vídeo no canal às 20 horas. Gosto de sempre reforçar você a mauricripto, mais tempo se você gosta do meu trabalho, gosta das informações que eu trago. Então, tá querendo ver um vídeo? Coloca a mauricripto mais tempo que vai ter um vídeo pra você, tá bom? Garanto pra você, porque é fazendo 6, 7, 8, 9 vídeos por dia, tá bom? Pessoal, nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.